E aí E aí E aí Tem coisa aqui E aí A to vendo banana Ué Rapaz Acho que eu vou trocar essa 12 Essa 12 não é Vantajosa pra mim não Vou pegar pro EP EP É melhor acertar mais tiro Com essa Ah Que legal Que legal Que legal Tá mesmo Qual que você foi morrer homem Olha elas chegando Ih vai vim os dois Cadê esses viados Cadê esses viados Tá pelo lugar lá embaixo Olha um ali Ai eu vou cair mentira Fica quieto Fica quieto que amor de ferro E aí E aí E aí E aí E aí Porra 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 Porra